Música Nós estamos aqui na Avenida Lindo de Jardim em Santo André, onde o ônibus acabou de sofrer uma pânia elétrica, acabou sofrendo chamas, foi todo incendiado, já foi controlado aqui o fogo, os bombeiros vieram até o local e a Cássia é uma das passageiras que estavam nesse utilitário 439 sentido São Bernardo do Campo. Cássia, você que estava lá dentro, conta pra gente como tudo aconteceu, o motorista percebeu o fogo veio da onde? Foi tranquilo o desembarque, conseguiu desembarcar todo mundo, mas assim, não tem nada de outra coisa, foi simplesmente fagulha, foi simplesmente uma pane, não teve ninguém que incendiou o ônibus, nada dessas coisas. Abri a porta, desembarca pessoal, peguei o extintor, mas não deu mais tempo. As chamas acabaram se alastrando? Acabou a chama espalhando, pegando fogo, se alastrou. Quando nós chegamos, o veículo já estava todo em chamas, tanto frente quanto trás, então fica difícil determinar o princípio dele, pela informação que a gente teve foi pelo painel. Foi solicitado eletropólogo para o local, companhia de energia para fazer o corte de energia, estamos aguardando ainda esse corte de energia para terminar os trabalhos de rescaldo. Então, a gente vai passar para a possível perícia aqui e aí sim a liberação do local por parte do delegado da área. Obrigada, sargento. Com mais detalhes e informações, nós aparecemos no decorrer da nossa programação. TV Mais News, um oferecimento ClicMec.